E aí da fuck SP, toca mais um Mandelão Mandelão, mas só Mandelão Então vem desse cabunda, vai, vai só vagabunda Então vem desse cabunda, vai, vai só vagabunda Então vem cá xerequinha, vem que vem com bucitão Esse é o DJ Lupu que controla seu rabitão Vem que vem cá xerequinha, vem que vem com bucitão Esse é o DJ Lupu que vai foder seu rabitão Esse é o DJ Lupu que vai foder seu rabitão Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Vai menina Ah, 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 quebra por cima Vem por cima Vai menina Ah, 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 quebra por cima Sempre em cima É na hora, o bagulho é na hora DJ Lupu é o DJ da favela Levanta o guarda-chuva que tá chovendo xereca DJ Lupu é o DJ da favela Levanta o guarda-chuva que tá chovendo xereca Levanta o guarda-chuva que tá chovendo xereca Esse é o DJ Lupu que tá chovendo xereca BAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM